Quatro peruas que são um tapa na cara da sociedade, mas a última é a lasanha. A Sati Variant 2014. Por que eu coloquei uma 2014? Porque as mais antigas, apesar de serem legais, apesar de serem bacanas, bonitas e tudo mais, são carros mais velhos e é um carro difícil de achar em bom estado. A 2014 já é complicado, imagina as mais antigas. Porém, uma nessa faixa de ano eu ainda compraria. O carro é completíssimo, pessoal. Tem bom espaço interno, o nível de acabamento é muito bom. Tem um motor 2.0 turbo TSI, porém, você tem que comprar um carro desses com procedência. Não vai comprar a primeira que tu vê na rua. Vai numa com procedência. Jetta MK6 Variant, com motor 2.5. E já vou dizer para vocês, esse carro é o mais racional dessa lista. Essa aí é com pacote premium, que tem farol de xenon direcional, tem keyless, tem partida por botão. É um carro que não é turbo, é um carro que não tem injeção direta, o câmbio automático não é dos mais problemáticos, então por isso que ela acaba sendo a mais confiável dessa lista. E vou dizer mais para vocês, não perde muito em questão de conforto para a Passat e Variant. Vai perder um pouco aí em espaço interno, mas só. Ei, TVW lover, vou fazer o que se nos últimos 10 anos a Volkswagen, que mais investiu em peruas por aqui porque as outras marcas saltaram fora. Vou fazer o que? A Golf Variant é a substituta da Jetta Variant. O mesmo motor do hatch 1.4 TSI Turbo, que faz esse carro ser ágil e econômico. E o grande vilão desse carro é o câmbio DSG D7 Marcha. Se você quer um Golf Variant mais confiável em relação ao câmbio, vai nos modelos pós-2016 que mudou a caixa. Essa aqui foi uma das mais baratas que eu encontrei, viu? Esse carro subiu muito o preço nos últimos 2, 3 anos. E essa aqui é a lasanhona da lista, porém, muito linda. Esse carro chama muita atenção. Peugeot 407 SW, aqui a versão com motor 2.0. A versão com motor V6 também, só que aí é mais complicado ainda de manter. Essa aqui, os principais pontos vão ser a suspensão, câmbio e parte elétrica. Apesar de ser o carro mais barato dessa lista, eu não compraria. Compraria as outras três, mas essa aqui eu não compraria, porém, admiro muito. E aí, você escolheria uma delas? Deixa aí nos comentários. Últimos 21% da ação do Voyage, mais 10 caia no pataco. Por apenas algumas moedinhas, esse carro pode parar na tua garagem. Clique no perfil.